Quando Deus criou o mundo conforme a Bíblia revela Formou o homem do barro e fez a mulher da costela Fez o homem tão bonito e fez a mulher tão bela Fez a mulher para o homem e fez o homem pra ela Mas porém se um dia o homem ele quisesse casar A sua própria costela ele tem que conquistar Mas eu conheci um homem cujo nome era João Quase todo dia estava no círculo de oração Quando dobrava os joelhos era grande o lamento Todo dia ele pedia a Jesus um casamento Senhor, eu preciso de vitória Falava em línguas estranhas, se alegrava, dava glória Já estava completando cinquenta anos de idade Mas mesmo assim só olhava pro lado da mocidade Quando alguém lhe perguntava Irmão, você já casou? Ele respondia Não, estou esperando no senhor Então os irmãos diziam Irmão, arranje uma namorada Aí ele dizia Não, pra não fazer coisa errada É melhor buscar a Deus e me encher de sua graça Que todas coisas são listas Mas não me convém que faça Quando ele não esperava Às vezes aparecia Uma irmã encalhada Já bem pra lá de titia Querendo casar com ele Mas cadê que ele queria? Queria nada Então a irmã dizia Irmão, vá lá em casa Pra conversar com os meus pais Aí ele repreendia Sai dela, satanás Estás querendo me enganar Fazer o que não convém Conversa ele não queria E assim ele vivia Sozinho, sem ter ninguém Ele tinha um dinheirinho Era um irmão abençoado Tinha os pedaços de terra Criavam as cabeças de gado Tinha um banquinho na feira E ainda era aposentado Mesmo assim vivia só Dizendo eu estou na prova Mas é que ele só queria Casar com menina nova Dizia assim Até quando eu vou levar essa cruz? E às vezes ele botava A sua culpa em Jesus Mas a culpa era dele Jesus não devia nada Quem quer casar É quem deve arranjar a namorada Ele só fazia orar A tarde, a noite e de manhã Porém não tinha coragem De falar com uma irmã Deus já fez a sua parte Quando ele fez a mulher Deu ao homem o livre arbítrio Pra casar com quem quiser Seja bonita ou feia Seja velha ou seja nova Se for de sua vontade Com certeza ele aprova E de tanto ele esperar Já estava em desespero Disse eu já estou cansado Dessa vida de solteiro Dizia assim Hoje eu vou sair dessa indolência Porque já estou cansado De esperar com paciência Hoje eu vou ver Se saio desse salmo 40 Vou dar um salto de 30 Subir pra o salmo 70 Apressa-te ó Deus Pra mim dar vitória Deus de Abraão De Isaac De Jacó Já estou ficando velho Não me deixes morrer só Ajuda-me a sair deste caritó Um certo dia ele foi Pra o círculo de oração Foi o primeiro a chegar Na sua congregação Então dobrou os joelhos Fez a sua petição E disse assim a Jesus Hoje eu vou te pôr em prova Hoje eu tenho certeza Que vou sair desta cova Hoje aqui nesta igreja Vou te pedir uma coisa É que a primeira irmã Que entrar aqui e me saudar Seja a minha esposa Daí então de repente Entrou alguém na sala Era a irmã Clemente Escorada numa bengala Na boca não tinha um dente E falou partindo a fala A paz do Senhor irmão João E ele nem respondeu E saiu feito uma bala Não quis mais entrar na igreja Ficou no lado de fora E olhou pro céu chorando E disse a Jesus na hora Senhor vá me desculpando Mas brincadeira tem hora Amém 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 Amém